Muito bem, agora vamos para mais uma questão sobre razão, agora sobre velocidade média, que é um tipo de grandeza, de razão. Então, nós temos aqui, observe aqui, Moacir fez o percurso Rio-São Paulo, 450 km, aproximadamente em 5 horas. 5 horas. Qual é a razão entre as medidas dessas grandezas? E o que significa essa razão? Então, vamos para a solução. Solução aqui, então nós temos a seguinte razão, ou seja, a razão aqui é a velocidade média. A velocidade média vai ser aqui a variação do espaço sobre o intervalo de tempo. Ou seja, justamente a velocidade média, a variação do espaço sobre o intervalo de tempo. Só repetindo aqui mais uma vez, a variação do espaço sobre o intervalo de tempo. Então, nós temos aqui, o espaço foi de 450 km sobre 5 horas. Então, dividindo 450 por 5, vai dar exatamente, fazendo essa divisão aqui, por 5, vai dar exatamente 90. Ou seja, 90 km por hora. Pronto. Esta aqui é a resposta desta razão, que na verdade é a velocidade média da distância do Rio de Janeiro a São Paulo. Ok?